Música Nosso convidado hoje é um dos maiores fenômenos editoriais do país. Um fenômeno editorial é alguém que vende livro pra caramba. O padre Reginaldo Manzotti publicou no início deste ano o livro O Poder Oculto, que logo se transformou em mais um grande sucesso de vendas. E não é só sucesso editorial, ele também canta, é compositor e agora vai lançar um DVD que conta com as participações super especiais da cantora Nayara Zevedo e do DJ Alok. Uau, é um padre multimídia. Bacana, é isso aí, vamos lá. Vamos falar, padre Reginaldo Manzotti, obrigada. Obrigado, é um prazer. O prazer é meu de receber o senhor aqui, é nosso. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, padre, tudo jóia. Tudo bem, Mariana? Da última vez o senhor mudou um pouquinho. Tá mais magrinho. Mais mago e a gente envelhece, evidentemente. Tá com um sorriso branquinho, tá todo bonito. Padre, é vaidade? A vaidade é pecado ou é cuidar da saúde? A vaidade, ela se torna um pecado quando se torna... O cuidado de si mesmo é obsessivo. Mas cuidar da saúde é um ato de amor a quem foi o nosso criador. Então tem que cuidar da saúde, sim. Não dá pra pessoa viver de qualquer jeito, não. Ela tem que cuidar de si e ter um pouco de aceio, né? Tem que ter amor próprio também, né? Com certeza, o nosso senhor foi claro, não foi? Dizendo, Mariana, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amando-se, tendo a experiência do amor, do respeito, você acaba amando e respeitando o outro. Sem egoísmo, claro. Sobre o que é o poder oculto? Eu li o livro da batalha entre o bem e o mal. É um livro mais pesado, mais denso. Dá medo em algumas partes. E o poder oculto é sobre a força de cada um, né? A força da fé? É. Mariana, na verdade, o objetivo desse poder oculto é que eu trabalhei sobre as batalhas, sobre os combates. E muita gente me perguntava, tá, mas como que a gente vence? Onde que está a força? E há uma impressão de que a força está fora, poderia estar na magia, na superstição. E eu quero mostrar que nós temos duas forças grandiosas dentro de nós. Há uma força que nos eleva, que nos impulsiona, que é um motor, que, em última instância, é o DNA de Deus. E a outra força é a força tenebrosa, negativa, destruidora, que acaba nos atrapalhando. Então, o poder oculto é um poder que todos nós temos, seja para o bem, seja para o mal. É, a gente, quando eu assistia Batman, eu era pequena, assistia Batman e sempre que eles prendiam um criminoso, o Batman falava, pois é, Robin, se ele usasse o seu poder para o bem e não para o mal. É verdade. É uma coisa de super-herói. E eu estou trazendo Batman, porque eu fui pesquisar o Padre Reginaldo Manzotti na internet e achei uma foto. Padre, o que é isso? Era carnaval? Não, não era, não. Para falar a verdade, eu estava fazendo missões nos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, um grupo lá, Missão SA, muito forte. A devoção das Santas Chagas, muito forte. E eu acabei indo no mercado lá. E lá tem de tudo, né? E achei essa fantasia. Tamanho adulto. E eu, em pleno... Por isso, eu achei grande. Eu falei, em pleno mercado. Bota aí, Javá. Você imagina, em pleno mercado, eu coloquei e tirei foto. E aí ficou, viralizou. Mas o senhor não comprou? Tem que comprar, guardar. Não, na época eu não comprei, não. Eu só fiquei muito curioso de provar, porque eu achei muito legal. Qual é o seu super-herói favorito? Porque tem essa, mas também tem uma outra que o senhor está com uma camiseta do... Não sei se é super-homem ou se é o Capitão Marvel. Não, na verdade, super-homem a minha história é a seguinte. É que eu tinha um óculos um pouco mais escuro aqui e o pessoal começou a minha apelidade Clarquente. Então, em vários lugares... Ah, isso aí é do Capitão América. É, Capitão América. Rapaz, mas onde foram pegar essas fotos? Aí foi a confraternização da Associação Evangelizada Precisa. É nada, é a Liga da Justiça se encontrando. Boa, boa. Nossa, umas fotos legais. Foi na associação. Fizeram uma festa de final de ano que eram super-heróis. Então, eu tinha essa camiseta. Na verdade, emprestei e fui. Mas eu sou muito criança nesse sentido. Eu sou muito livre. E eu acredito que a gente tem que ser mais livre. A vida tem que ser mais leve. Sabe? Então, eu não tenho receio de postar essas coisas. Sim. Porque nós somos seres humanos. Brincar faz parte. Brincar faz parte. Já vi o Instagram do Padre Fábio de Mello. Tem um vídeo mais engraçado que o outro, com os nomes tudo esquisitos. É verdade. Ele tem que brincar também. Brincar também faz parte. Os super-heróis, eles têm uma coisa de serem muito sozinhos, de serem órfãos. Então, se a gente for olhar o perfil do super-herói, antes dele descobrir o poder que ele tem, ele passou por muitas provações, ele passou por muito sofrimento. E é assim na vida do leigo também, antes dele descobrir a força que tem. É verdade. Quando eu falo do poder oculto, até na capa, Mariana, eu coloco a minha cabrita. Por que cabrita? Por que cabrita essa? É que, na verdade, o pessoal que viaja comigo, eu passei o Brasil, falando do livro, e eu colocava a mala. E o pessoal dizia assim, Padre, tua cabrita. Na verdade, eu quis colocar esse crânio, que inclusive está na capa, lembrando um pouco de São Jerônimo. Mas você precisa de ver a repercussão que dá quando, em plena pregação, que eu não faço a dedicatória convencional, livro por livro. Eu me proponho a ficar duas horas pregando, evangelizando, cantando. E eu levo. E, na verdade, o objetivo é mostrar que, se nós não crescermos, porque falo muito de crescimento, porque as pessoas não têm essa preocupação, de crescer humanamente, espiritualmente. Há uma preocupação de quantificar a vida. Então, você vê números, a pessoa quer viver 100 anos, está ótimo, que vive 120, que vive 300 anos, mas com qualidade. Fala-se de crescimento, mas não do crescimento humano. E eu falo no livro que vaidade das vaidades, e ainda eu brinco, um olha para o outro, igual no teu programa aqui, que cada um olha no espelho. Daqui a algumas décadas... Seremos todos iguais. Seremos todos iguais, igual a cabrita. Não há muita diferença, porque dessa vida pouco se leva. Se leva o bem que fez, o amor que se deu, a caridade que se praticou. Então, isso eu começo a reflexão. Então, a pessoa tem que sentir, você falava da solidão. Hoje, o ser humano estava cada vez mais individualizado, o que não é bom. O individualismo não é a individualização, a individualidade, perdão. E as pessoas estão ficando isso. Então, cresce a depressão, crescem os pensamentos suicidas e o suicídio. É algo impressionante. Eu vejo no rádio, eu reflito no livro. Por quê? Porque a pessoa não se dispõe a se autoconhecer. Ela conhecia as suas fraquezas, as suas fragilidades, aquilo que eu chamo de ralo. Existe um ralo. Todos nós temos um ralo na nossa casa, no banheiro e na nossa vida. Então, a gente tem que identificar. Isso aqui está sendo prejudicial. Está consumindo minha energia. Está sugando mesmo. Por favor, feche. E, além de ralo, a gente também tem um tapete. Tem muita gente que joga só as coisas embaixo do tapete. Mas elas vão ficando ali. Elas vão acumulando. Por favor, levante o tapete. Olhe. É verdade. Encare de frente as coisas. Essa é a força de Deus. E é uma postura corajosa. Tem que ter coragem. A pessoa, primeiro, tem coragem de fazer um exame de consciência. E ela se dá conta. Eu sou bom nisso. Até eu pergunto ali. Você sabe qual é a maior dificuldade, Mauro e Mariana, das pessoas? Eu coloquei um exercício que esse livro, até eu fui criticado, que me disseram que eu fui com papel de coach. Eu falei, se for coach, enquanto treinamento, então aceito que seja um coach espiritual. Mas houve muita crítica nesse sentido. Mas eu coloco lá, que cada um coloque as suas 12 qualidades. Você acredita que eu criei um hot site de partilha? Era uma das grandes dificuldades desse exercício? 12. 12. Por que eu coloquei 12? Porque é emblemático 12. Pela própria linguagem semítica. E a pessoa dizia, mas eu consigo os meus defeitos. Mas as minhas qualidades... É muito. Falei, não. Aí que está... Você é muito voltado para as coisas negativas. E não para as coisas positivas. Então, por isso que esse livro é para trabalhar o positivo em você. sair daquele... Ficar choramingando, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Para com isso. Sabe? Tem pessoas que passam a vida inteira se lamentando. O passado eu não posso mudar. Mas eu posso curar. Por que que o senhor está abordando a questão do ponto de vista individual? Do ponto de vista da pessoa? A pessoa pode mudar. A pessoa não teria que recorrer a Deus para mudar? Mauro, é uma boa observação. E eu analiso ali. São João da Cruz, que foi um homem, ao seu tempo, maravilhoso até hoje, um grande místico. Ele a vida inteira ficou procurando Deus fora dele. Até que um dia ele percebeu que estava interno. Nós temos essa visão de Deus, que é um ser fora de nós, que vem, que a gente reza para ele aplacar a ira e nos dar algumas graças. É aquele pai que vai fazer tudo por nós. E, na verdade, Deus não. Claro, Deus é muito maior do que eu e é um ser intranscedente, completo, imutável, mas ele age dentro. Então, ele age a partir do meu sim, das minhas forças. E o ser humano hoje, com todo o respeito, o pecado da preguiça está muito latente. No trabalho, no esforço pessoal, na vida do sacrifício, no casamento. Então, é sempre a lei do menor esforço. E isso, para mim, tem um nome, que é preguiça. Ninguém está com coragem de se debruçar sobre si mesmo. E, ao se debruçar, dizer, eu preciso melhorar, eu preciso... Tanto é que, usando o exemplo, eu até cito no livro, quantos aparelhos são feitos para as pessoas terem físico, terem saúde, sem malhar, sem caminhar, sentada, assistindo televisão. Já percebeu? É a lei do menor esforço. E, nisso, não tem casamento que vai. Não tem sacerdócio que se sustenta. Não há jornalista que se mantém sem o sacrifício. Sem ir atrás, sem fazer a busca, sem percorrer o caminho. Quando eu falo sacrifício, é no sentido de empenho, dedicação, disciplina. Mas, bem lembrado, nós não somos masoquistas. Nem Jesus e ninguém é masoquista. Mas o sacrifício no sentido de empenho. Chegaram algumas perguntas para o senhor pela internet. A primeira é a seguinte. O senhor, há poucos dias, celebrou uma missa no STF por ocasião da posse de dois novos conselheiros do CNJ. A missa teve a presença de Dias Toffoli, o que, obviamente, chamou a atenção da imprensa graças a esse momento político. O senhor não teme a repercussão desse tipo de aproximação? Mariana Mauro e quem está acompanhando, não. Eu não estava lá para nenhum objetivo político. Foi me pedido para estar, para rezar. E onde me pede para rezar e evangelizar, eu não vou negar a exemplo de Jesus Cristo. e acredito que, de alguma forma, quando nós nos aproximamos daqueles que são os dirigentes, nós estamos iluminando a vida de muita gente. O senhor rezaria também pelo presidente Bolsonaro? Com certeza. E pelo ex-presidente Lula? Rezaria com certeza. Onde se fizesse necessário. É diferente eu como cidadão, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu concordo, o que eu discordo. Mas como sacerdote, inclusive lá, eu estive e trouxe presente o texto de Salomão, pedindo sabedoria a Deus. E também, é verdade que depois a votação não foi o que eu tinha rezado. Mas que assim seja. O senhor sempre se focou muito em temas estritamente religiosos. Mas também faz questão de preservar essa indumentária de sacerdote. O senhor sente diferença no impacto das suas palavras por causa disso? Por não se desviar do tema religioso e por usar sempre Klerjman? Olha, eu não critico quem não use. Não, e a gente já viu que ele também usa a fantasia do Batman. Calma. É, eu digo assim, aqui eu estou como padre. Claro que eu não fico o dia inteiro de Klerjman, mas quando eu estou no rádio, na televisão, eu faço questão. Por quê? Porque é uma forma, é bom para mim, porque eu me lembro quem sou, e é bom para os outros que olham, uma identificação muito clara. E é claro que não é o hábito que faz o monge, mas ajuda a você ter uma postura. para as pessoas que me veem, é importante saber, lá está um padre. Não sou contra quem não usa, mas eu gosto de usar e eu fiz um... E muda o impacto das palavras? O senhor acha que... Muda. Muda, não porque a autoridade está no clésimo, na roupa sacerdotal, mas a pessoa precisa desse simbolismo. A pessoa, hoje eu digo que ser profeta hoje, sinceramente, para a igreja, é também ressignificar e valorizar os símbolos que ela tem. Voltando um pouquinho para a questão do livro, o senhor falou em autoconhecimento, em esforço, em disciplina, em sair da preguiça. Quando a gente... Muita do que a gente vê da doutrina católica e do que a gente vai lendo no evangelho, dá a sensação de que para chegar a Deus, de que para ser bem visto por Deus, a gente precisa sofrer. Bem-aventurado, as bem-aventuranças todas, o sermão da montanha, alguns, outros textos da Bíblia que falam que os humilhados serão os exaltados, me dá muito a impressão, eu acho que durante o tempo, toda a pregação deu essa impressão de que o sofrimento é que levava a Deus. e me parece que agora existe uma outra percepção de que a felicidade também nos é permitida. É uma mudança de pensamento ou a gente que não estava entendendo antes o que a gente estava lendo? As duas coisas. De modo geral, aquela história, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo? É. É o mesmo. Agora, a compreensão que se tinha de Deus do Antigo Testamento era um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que usava o arco, a flecha. O Deus do Novo Testamento é o mesmo porque se Deus muda, se Ele muda, Ele já não seria Deus. Então, Deus é imutável. Mudou o homem, né? A compreensão do homem e principalmente a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo que mostrou um Deus amor, Deus verdade. Porém, no que você se refere ao sofrimento, hoje nós estamos vivendo, Mauro Mariano, uma situação assim, pregações muito rasas onde se prega um Deus muito pessoal, um Deus que mais Ele se encaixa nas minhas vontades do que eu nas vontades Dele. Então, se prega com muita facilidade, um Deus que vem curar de todas as doenças, lamento meu filho, tem muita gente boa que rezou para Deus e vai morrer de câncer, com câncer, tem muita gente boa que rezou piedosa e certamente, bom, você escreveu um livro maravilhoso, parabéns, de Santa Dulce dos Pobres. Veja o que essa mulher sofreu. Sim, inclusive na morte. verdadeira, 30 anos, não é um sofrimento pelo sofrimento, mas ela ofereceu para os pecadores, ofereceu como uma promessa da sua irmã na gestação, então não é um sofrimento estéreo, é um sofrimento em vista de, então é um sofrimento redentor. Um aprendizado? É um aprendizado. Veja nosso Senhor, o maior exemplo, o Filho de Deus morreu na cruz. Então, repito, não é que nós queremos o sofrimento, a felicidade, ela salva, mas ela só é a felicidade quando vem de Deus. Até porque tem muitas coisas que as pessoas não conseguem dar valor até terem perdido. É verdade. Então, tem muita coisa que exige um sofrimento anterior para você até conseguir compreender depois quando você chega naquele outro estágio. É uma pena, é igual a mãe, como de novo nosso Senhor diz, uma mãe que está tendo a luz ao parto, diz que é uma dor horrível, mas quando a criança nasce, ela já não sente mais a dor, não significa mais nada aquela dor perante a graça de ter o filho nos braços. Eu diria que é uma pena. Como dizem os caras que frequentam muito a academia, no pain, no gain. Olha aí, deixando a conversa rasa como ele falou agora. Está raso, está raso. Mas quem não volta pelo amor volta pela dor. Isso eu tenho acompanhado muito e reflito isso também. Eu sei que o senhor falou há pouco e foi uma crítica a essa condução rasa do rebanho com vocabulário pobre, mas talvez, e eu sei que é verdade que tem muita gente que não consegue compreender uma discussão que se aprofunde tanto. É uma questão de educação, é uma questão cultural. Qual é o papel da igreja católica para não deixar o seu rebanho se dispersar tanto e ir atrás de soluções mais simples? Eu não concordo com soluções mais simples e discordo de você que as pessoas não conseguem acompanhar. Eu tenho programa de rádio todos os dias. Eu faço leitura orante, Mariana. Eu explico do Antigo ao Novo Testamento. Eu tenho minhas missas que são catequeses, onde eu trato de assuntos teológicos profundos de uma forma rasa, de uma forma simples. O que eu estou criticando é essa forma rasa que as pessoas tragam para manipular. Eu entendi. É uma forma rasa para dizer eu tenho todas as respostas, eu tenho todas as soluções. As falsas promessas mesmo. Então, não existe. As mentiras. Qualquer pessoa que dizer eu tenho todas as respostas é mentira. Inclusive, eu cito aqui, Santo Agostinho disse uma vez que há certas coisas que ele não entende. E olha, Santo Agostinho é o homem. São Tomás de Aquino é doutor angélico. Tem coisas que nós não na vida teremos resposta. Eu sempre peço, Deus, se eu chegar no céu, espero que sim, que Nossa Senhora me dê um empurrão para lá, me dê um dedinho de prosa, que eu tenho algumas perguntas para fazer para Deus. Porque eu sei que não teremos nesse mundo. E a gente tem que aceitar também que aqui a gente não vai ter a compreensão de tudo. E Santo Agostinho acaba respondendo de uma maneira muito generosa e confortável para quem lê algumas questões sobre a morte, por exemplo. Eu perdi meu pai esse ano e nos momentos de mais angústia alguns textos fazem diferença. Tem um texto que eu gosto muito, não é nesse livro que eu cito, é no anterior, não, nos 10 respostas. Eu acho que não está aqui, são muitos os livros, mas eu cito lá como vencer a ausência da dor e como se despedir dos entes queridos. E tem um texto de Santo Agostinho que diz a morte não é nada, é apenas uma passagem para o outro lado do caminho. Não lembre de mim com sofrimento, com um tom pesaroso, fale de mim com brandura, com saudade, mas lembre-se, eu estou vivo do outro lado do caminho. Ah, e a gente um dia vai se encontrar. Padre, chegaram várias perguntas pelo Twitter. Posso fazer uma enquanto você localiza? Pode, faz uma enquanto eu ponho os óculos para ler as outras. Eu fiquei curioso, o senhor falou que se o senhor tiver oportunidade de fazer umas perguntinhas para Deus. Como eu sou repórter, eu gosto de fazer perguntas, eu queria saber que perguntas o senhor faria para Deus. Por que os inocentes sofrem? É uma pergunta que eu queria saber. por que as pessoas inocentes que nascem com defeitos, com deficientes físicas, por que elas sofrem tanto? Depois, outra pergunta que eu queria saber muito, por que, apesar de saber da liberdade que Deus dá a cada pessoa, por que na providência e na onipotência de Deus, Ele não suprime algumas pessoas que fizeram tanto mal à humanidade como Adolfo Hitler que causou tantos assassinatos? São perguntas que eu tenho uma resposta teológica, mas eu não tenho uma aceitação pessoal. Então, eu queria que Deus me mostrasse por A mais B por que isso acontece. Há religiões ou doutrinas que acreditam que é pela própria escolha da pessoa. A pessoa escolheu sofrer porque aquilo seria um processo de evolução. Aí entraria a reencarnação também, entraria um processo mais longo de evolução. E na minha concepção respeito todos os que são que acreditam na reencarnação, mas eu tenho muito claro que na minha fé católica, nesse Jesus morto e ressuscitado, não há lugar no Novo Testamento, não há lugar na doutrina para a reencarnação. Não aqui na Terra, né? Não aqui na Terra. A reencarnação, ela nega qualquer possibilidade da própria justiça e misericórdia de Deus. Porque a pessoa não é mais o indivíduo, mas ela é uma soma de várias vidas. Isso fere a nossa fé na ressurreição. Seria romântico pensar assim, mas não comporta o Cristo ressuscitado. O Medeiros pergunta como foi que o Senhor descobriu o seu chamado para se tornar religioso, se o Senhor é devoto de algum santo em especial? Bom, eu sou muito devoto e aqui eu até corrijo as pessoas, eu sou muito devoto de Nossa Senhora do Carmo e o Santo Protetor, Nossa Senhora do Carmo. É, o Escapulário sempre comigo. É minha madrinha, desde os 10 anos carrega o Escapulário, ela é madrinha da obra evangelizar, é preciso. E a única devoção de Nossa Senhora é que eu uso o termo, mãe, nunca se ouviu dizer que alguém tendo recorrido a vós tenha ficado desamparado. Mariana, ela nunca me faltou, é a minha devoção. E foi muito cedo, a minha vocação começou com, acho que desde o ventre materno como Jeremias, mas eu fui para o seminário com 11 anos e foi vendo um padre que eu quis ser padre. Muito legal isso. E a Érica pergunta se o senhor se sente algum tipo de intolerância por parte dos católicos quando o senhor canta com artistas que são seculares. Secular é um artista que não é religioso. Essa pergunta deve ter vindo de alguém que é mais da Canção Nova que conhece bem esses termos. Na verdade, sim e não. Quando eu comecei, eu gravei com quem? Com o Daniel, com o Tiaguinho. Agora, nesse trabalho, gravei com o DJ Alok, uma pessoa fantástica, queridíssimo. Gravei com Nayara Azevedo e com Gustavo Mioto. Há quem entende, mas tem gente que diz por que você não chama católico? Está desvalorizando os católicos. Não é verdade. Na verdade, veja, o convite é para que aqueles que não vão à igreja, aqueles que não assistem um canal católico, a TV Evangelizar e outras, quem não escuta ao Padre Reginaldo, quem não escuta um outro padre, possa, através dos seguidores, os que acompanham o DJ Alok, chegar a uma música, por exemplo, como o Paro Alvo. Claro. Para tocar em rádios, como se usou a palavra, seculares. Porque também tem um preconceito. Música de padre, nossa rádio não toca. Eu escuto muito. Como existe muitos empresários católicos que não anunciam nas nossas TVs católicas. Porque dizem, se eu anunciar na tua TV, padre, eu vou perder o freguês evangélico. Então, existe esse problema também. Então, quando a gente traz um cantor secular, como o DJ Alok, o Gustavo Mioto, desse trabalho, e o que estamos lançando agora, que é Nayara Azevedo, é uma tentativa de furar o bloqueio. Porque se diz que existe um preconceito também conosco, padre. E não pode haver o preconceito partindo do próprio padre que está fazendo um trabalho de evangelizar. E evangelizar é para todo mundo. Claro que eu não fui gravar caneta azul, azul caneta. Se não, vai sair a manchete assim, Mariana Godoy ataca o padre. Os livros. Eu fui gravar com música, eu olho muito a letra. A melodia eu usei. O padre Reginaldo Mazotti que faz muito sucesso também, cantando, apresentando um programa de rádio, falando com as pessoas, fazendo um trabalho de evangelização por todos os meios de comunicação possíveis. Tem que atingir tudo, não pode descansar. Eu recebi também várias perguntas que chegaram pelo Twitter falando sobre o seu trabalho. Numa delas, a pessoa diz o seguinte, o senhor tem dezenas de livros, deixa eu aqui pegar direitinho, eu preciso pôr meus óculos, eu não consigo mais enxergar sem os óculos. O senhor tem uma série de livros. Como é que o senhor faz para escolher o tema desses livros? Porque uma hora ele é um pouco mais bíblico, mais religioso, depois ele é mais combativo. Como é que o senhor escolhe o assunto? Olha, na verdade, eu sigo muito o que as pessoas partilham, o momento. Por exemplo, eu percebi que as pessoas, porque eu escrevi o poder oculto, porque havia uma transferência de responsabilidade, aquele mecanismo de fuga. Eu transfiro os meus problemas, então o problema é minha família, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é o governo, o problema... Não, espera aí. Todos têm uma parte de culpa, mas o problema é você. Então, não transfira o seu problema. então quando eu procurei falar sobre a força oculta, quer dizer, é para provocar, mas é negativo e positivo, acredita, Mariano Godoy, existe uma coisa diabólica dentro da pessoa humana, que a pessoa é capaz de fazer absurdos, e isso que eu quero denunciar, como a pessoa tem um DNA de Deus, eu gosto dessa palavra DNA, porque parece bobeira, mas é uma descoberta, eu sou um cara bom, você vai encontrar uma pessoa viciada, uma pessoa alcoolista, um ladrão, ele se tornou assim, mas a essência dele é das melhores, é de Deus, e Deus não erra. Então, eu quero com esse livro, eu tenho falado viajando o Brasil, caboclo, muda de vida, bicho, acorda para a vida, caboclo, senão, vai virar a minha cabrita aqui, e depois da morte não tem conserto, vou me arrepender, depois da morte não tem conversão, a morte é para a conversão, ponto final, há dois destinos, o céu e o inferno, acabou, essa é a nossa fé, ah, porque depois, no final da vida, eu vou me arrepender, mas vai dar tempo? E o estrago que você fez? E os filhos que você estragou? E a esposa, o marido que você feriu? Espera aí, sabe, nós estamos vivendo assim, pessoas muito inconsequentes, então foi puxar para a pessoa, dizer assim, ó, siga Deus, e eu brinco ali, eu estava na Terra Santa, e esse livro me fez conhecer, ser conhecido como o Padre do Girassol, ah, porque o Padre do Girassol? Que eu propus, e agora estou, a minha equipe aqui do, seguir a luz, seguir a luz, e na verdade é assim, quem quiser dar uma olhadinha no meu YouTube, dar uma olhadinha no Instagram, eu estou sempre atuante ali, e eu estou recomendando, mande um girassol, porque eu estava na Terra Santa, e tinha um girassol lindo, eu nunca tinha visto plantação de girassol, mas precisou ir na Terra Santa para ver? Eu falo o que mais? Foi Deus me mostrou. É, podia ter ido para Toscana, mas tudo bem, né? Tudo bem, mas eu fui lá, e lá eu vi, e um guia me contou, que os girassóis, na chuva, e mesmo quando está nublado, eles nunca farão isso aqui, se um girassol virar, e ficar para baixo, ele apodrece, então ele tem que sempre procurar o sol, mas e nos dias nublados? E quando ele não tem aquela energia, ele vira para onde? Um se vira para o outro, para um aquecer o outro com o calor, e não deixar encharcar de água, daí que me veio no coração, que nós, nas dificuldades, não devemos ficar nos justificando, nos vitimizando. Quando me falta força, que você seja um girassol na minha vida, mas que eu também, possa nos teus momentos difíceis, ser um girassol. Então, por isso, eu acabei fazendo essa técnica. Não, muito bonito isso, brilhar a luz no outro, refletir a luz no outro. Descubra quem é seu girassol. Não o ralo. Escolha seus pares. Se você escolheu o boteco, meu filho, você vai ficar no boteco. Você vai trocar a mesa de um lar pela mesa de um bar. Se você escolhe ser uma pessoa fofoqueira, você vai ser uma dona maricota da vida. Se você escolher ser um corrupto, você vai ser um ladrão. As suas escolhas têm consequências. Padre, como ser um girassol na vida de outra pessoa num momento em que as pessoas estão tão polarizadas, estão defendendo soluções tão radicais contra pessoas com as quais elas não concordam. Estão odiando gente que elas nem conhecem. Muita gente que nem conhecem, pedindo pena de morte, acham que tem aquele discurso de bandido bom é bandido morto. O senhor falou do bandido, muda de vida, tudo isso, mas muita gente acha que bandido bom é bandido morto. Como lidar com essa situação? Olha, posso te falar como evangelizador? Eu digo assim, no momento em que a pessoa está mais fragilizada, é o momento de você entrar com a mensagem de esperança. E eu tenho percebido isso. Por exemplo, como você ser um girassol, quando você é um suporte. A igreja tem um grande espaço de evangelização, por exemplo, no momento do luto, no sepultamento, no momento do desemprego. Não como algo para alienar a cabeça da pessoa, mas ser uma presença de conforto, de acolhida e de entusiasmo. Faz toda a diferença. Você não ir com o dedo em riste, como eu estou com a verdade e o meu discurso é proselitista. Eu estou aqui para que, de alguma forma, me colocar a teu serviço. Não é o que você quer de mim. Ou em que posso te ajudar. Eu acho tão estranho isso. Você chegar para... Em que eu posso te ajudar? Nada. A pessoa vai responder. Mas como eu posso te servir? É a atitude. Aquilo que você falava. Os humildes serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Essa lógica de Deus que não é humana. E o senhor escreveu também, entre os tantos livros, as minhas primeiras histórias da Bíblia. Essa é para um público infantil. E eu sei que há uma carência até nessa área. Porque as crianças exigem uma abordagem mais carinhosa, mais lúdica, mais sensível. Você sabe que eu tenho um personagem. Chama-se Manzotinho. É um bonequinho. Está para sair um brinquedo. Mas eu não sei. Está de rosca lá. Precisa descobrir o que acontece. Mas é a paixão da molecada. E eu percebi que as crianças são muito sensíveis. Eu falo com elas no rádio, mesmo na missa. Foi quando eu senti necessidade, Mariana, de poder, na primeira infância, criar uma memória afetiva de Deus. Por quê? Porque são os primeiros anos que levam a pessoa a se relacionar com aquilo que vai ficar no seu coração. O cheirinho do bolo da mãe. O cheirinho de casa. O gosto de Deus. Então, por isso que eu sempre falo. Isso aqui é para ser o material, não para as crianças. Para os pais. Para os pais, ao invés de ficar mostrando para os filhos filmes de terror. Conte uma historinha da Bíblia toda noite. Esses dias chegou uma pessoa e disse assim. Meu filho, dá uma benção, pá. Daquela bem pesada. Que meu filho não dorme sozinho. Não dorme no quarto. Fica chorando à noite. E eu comecei a pesquisar. A mãe e o pai vão assistir séries de terror. E deixa a criança do lado. Isso, você está amedrontando mais do que o mundo já é amedrontador. Claro, né? Tem tantas histórias inspiradoras, né? Com certeza. As crianças não estão tendo contato muito cedo com a noção de pecado. Eu digo isso porque eu estudei em escola católica. Meus filhos estudam em escola católica. E o tema pecado, eu acho que ele é introduzido um pouco precocemente. Você acha? Talvez não tivesse que... A abordagem mais delicada dessa forma como o senhor aborda nesse livro, talvez não fosse um caminho melhor. Mauro, eu não sei que escola teus filhos estudam. Mas eu pelo... Eu não sei. Talvez vivemos realidades diferentes. A minha impressão é que o ser humano hoje está com uma... Uma consciência muito lasciva. Eu vejo que, pelo contrário, eles não têm mais noção do que é pecado. Talvez a escola... E olha, vou ser sincero, deixa os teus filhos lá. Porque pelo menos... Eles vão começar a ter uma noção de Deus. Hoje não. Eu vejo na pastoral, nada é pecado. Tudo é permitido. É o hedonismo. É o oposto. E a gente está vivendo uma época também em que o senhor mesmo disse o errado é o outro, o errado é o outro. A gente está com uma percepção do que é certo ou errado dependendo de quem é o autor. Não, o que é certo é certo. O que está errado é errado. Não importa quem fez, hein, gente? A gente não pode começar a abrir muito... Concordo plenamente. Exceções. Porque senão nós começamos... Aquilo era uma mentira, mas na boca de fulano ficou uma verdade. Não. Por mais... Princípio básico, filosófico. Você pode repetir muitas vezes uma mentira, a mentira nunca será verdade. E as pessoas não estão com essa noção. Então, é muito perigoso. E nesse livro também trabalho isso. Dizendo assim, o perigo de você criar uma mentira sobre você mesmo. Você sabe que existe... Até gravei esses dias um material que eu não sabia que existe até uma doença para quem gosta de mentir muito. Ah, Munchhausen. É uma coisa assim. A pessoa inventa doenças e fica criando... É um negócio impressionante. E eu conheço muita gente que vive o mundo de mentira. E ela fala tanto que essa mentira acabou sendo verdade para ela. Isso é o poder demoníaco. Destrutivo. Um mitômano, né? Um mitômano, exatamente. Uma pessoa que inventa várias histórias. É terrível isso. Então, descubra o lado bom que você tem. Descubra a melhor parte que você tem. É isso que é o propósito. Padre, parabéns pelo seu trabalho. Eu vou pedir para o senhor depois assinar para mim uma dedicatória para esse livro. Mó prazer. E eu, se o senhor não me permite, vou lhe oferecer o Santa Dulce dos Pobres, que eu escrevi também. Agora, em homenagem à canonização da Santa Dulce. Uma santa brasileira. E olha a mesma editora Petra. Nossa editora. Nossa editora. E agora eu estou na Universal Music. Você precisa gravar um CD também, então. Já pensou? A gente vai fazer uma dupla, padre. Eu quero agradecer a Universal. O padre e a mulher do padre. Já pensou? Gostei. E a gente tem muito em comum que o Dalsides é Dalsides do Carmo. Nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo também. Puxa vida. Eu sou devotíssimo em Nossa Senhora do Carmo. Que bom que você usa o escapulário. Uso sempre. Uso sempre. Mas eu agradeço o livro. Eu tenho muita... Eu estou aprendendo a ter muita devoção à Santa Dulce dos Pobres. Porque é uma mulher que, para o nosso tempo, o anjo bom da Bahia, pode ser uma resposta muito grande para o Brasil. Sim. A santa dos nossos dias, vivendo com a gente agora. É verdade.